Olá amigos, olá amigas do canal Eldes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. Já é o terceiro da série, que estou bastante feliz. Se você não assistiu ainda, os dois primeiros assista. Locutores de rádio que já faleceram. Olha, fantástico! Quinze grandes nomes e pela primeira vez a gente incluiu três grandes nomes femininos. Vozes Femininas, a gente vai procurar colocar sempre um trechinho de cada um dos locutores pra você ouvir a voz, matar a saudade desses grandes nomes do rádio. Então se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos. Não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E se você assistiu o vídeo de sábado, no finalzinho do vídeo, a gente vai estar mandando um alô super especial pra vocês. Seja um dos nossos incentivadores. E vamos começar homenageando quinze grandes nomes do rádio. Atendendo o pedido do meu amigo Rafael Simão, nosso correspondente lá em São Paulo, mais precisamente em Santo André, mas ele corre todo em São Paulo atrás das novidades pra gente. Eu agradeço o carinho e a dedicação. Graças a Deus, mais um que venceu. Graças a Deus, meu amigo. Rafael Simão torci muito pelo seu reestabelecimento de saúde, tá bom? Um abraço do amigo Eudes Alves. Olha e aguarde, tá bastante pedido. Locutores Esportivos 2 vai render mais uns dois ou três vídeos. Muitos pedidos, a gente já separou os quinze. A gente vai homenagear logo, logo. Tá bom pra você. Ainda também, espere, aguardem os sanfoneiros. Vem muita coisa boa por aí. Se você não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal. Vamos agora falar do grande Altieres Barbiero. Grande locutor. Ele nasceu em Mandaguari, no estado do Paraná, em 23 de fevereiro de 1945. E faleceu em São Paulo, agora recentemente, no dia 30 de abril de 2022. Quando ficamos sabendo, já tinha feito vários dias que ele havia falecido. A gente sempre presta homenagem nas notas de falecimento. E eu estava devendo esta homenagem a esse grande nome do rádio e também ele que foi um grande cantor. Música belíssima em sua voz. Ele começou em 1960 como operador de rádio da Rádio Cultura de Uberlândia, Minas Gerais. Depois, migrou para a cidade de São Paulo, onde cursou arte dramática e se tornou diretor artístico da Rádio Progresso. Trabalhou também como rádio ator das rádios Record e São Paulo. Em 1981, estourou nas paradas de sucesso com a música Se Amar É Viver. Música belíssima. Ela ainda trabalhou nas rádios Globo, Mulher e América. Infelizmente, Altieres Barbiero faleceu no dia 30 de abril de 2022 devido à insuficiência cardíaca. Ele tinha 77 anos de idade. E ele foi saputado o ceremonial Paimbu, em São Paulo. Grande locutor. Eu fui produtor do saudoso Humberto Marçal e quando ele se afastou da Rádio Record, aí o Edson Guerra, o saudoso Edson Guerra, me deu essa oportunidade de fazer o programa A Volta do Sucesso. Vamos agora prestar homenagem ao radialista Arlenio Livio Gomes, que nasceu no Rio de Janeiro em 1942 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 2003. Foi um grande locutor e jornalista. Ele se destacou realmente por ser um jornalista musical. Seu envolvimento com a música começou no final da década de 50, quando chegou a integrar os conjuntos de rock The Sputniks, juntamente só com quem? Roberto Carlos, Tim Maia, Erasmo Carlos e muitos outros. Também participou do The Snakes, juntamente após o término do Sputniks, a separação, foi convidou o Erasmo Carlos para formar essa nova banda. Na década de 60, ele iniciou a carreira de locutor pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Após um breve período fora da empresa, entre 1972 a 1973, voltou a trabalhar para a emissora, onde permaneceu até o fim da sua carreira. Arlenio Livio faleceu aos 61 anos de idade, no Rio de Janeiro. Grande locutor, eu quero agradecer aqui o pedido do Gledson Barbosa, do pedido, viu, pela lembrança. Vamos agora homenagear o radialista Tárcio Santos, ele que ficou muito conhecido também por ser um amante do samba. Ele foi colunista do site Galeria do Samba, ele também participou de eventos esportivos, atuou também como jornalista da Rádio Roquete Pinto, trabalhou na antiga TV Rio, Rádio Manchete. Na época, ela era chamada de Rádio Federal de Niterói, foi comentarista de Carnaval da Rádio Tupi, foi responsável pela coordenação do Carnaval da Rádio Nacional e responsável pela produção do programa esportivo Jogando para a Arquibancada da Rádio Nacional. Infelizmente faleceu no dia 2 de setembro de 2019, aos 70 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Estadual de Atulio Vargas, na Penha, desde o último dia 27 de agosto, quando ele havia sofrido um AVC hemorrágico, dias após ter sofrido um infarto. Infelizmente, não resistiu a um novo infarto. Eu vou colocar aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a sua última mensagem em suas redes sociais, que é uma espécie de despedida. Então, para você conferir, leia aí. Enquanto você ouve a sua voz. Aí lá, esses caras não são mole, rapaz. Vai, vai, lhe dá. Meu, hein. Mas é assim mesmo, rapaz. Hoje é um grande negócio, não. Você está entrosado em certas posições no samba. A mensagem que foi feita no dia do seu aniversário de 70 anos de idade. Infelizmente, grande locutor e muito querido em todas as áreas. Vamos agora homenagear o grande radialista Paulo Moreno, o eterno Rádio Globo. José de Castro Gonçalves. Ele nasceu em Santarém, no Pará, em 2 de março de 1916. E faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de junho de 1977. Ele atuou no rádio, teatro, TV e cinema. Ele trabalhou na Rádio Clube do Rio de Janeiro. Vamos falar apenas algumas. Rádio Guanabara do Rio de Janeiro. Rádio Marique Veiga, no Rio de Janeiro. Rádio Tupi. E claro, Rádio Globo. Que foi o seu maior destaque, com certeza. Ele faleceu com apenas 61 anos de idade. Vítima do infarto fulminante. Agradecer aqui o pedido do João Batista Magalhães. Que pediu os dois últimos locutores. Vamos agora falar de uma voz feminina que fez muito sucesso. Além de radialista, o seu sucesso foi porque ela também era astróloga. Zora Ionara. Creuza Gramacho Carosella. Zora nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 9 de agosto de 1934. E faleceu no Rio de Janeiro em 11 de dezembro de 2020. Iniciou sua carreira ainda jovem em rádios no Espírito Santo. Após cursar Astrologia, começou a se apresentar no rádio como astróloga. E o sucesso chegou quando começou a trabalhar na Rede Globo, no programa TV Mulher, em 1982. Zora também trabalhou na TVS Rio de Janeiro, hoje SBT. Participou do Jornal do Almoço. Seu nome artístico, Zora Ionara, foi sugerida pelo radialista Mário Luiz. Ex-diretor da Rádio Globo, que faleceu aos 89 anos de idade, em 2009. Ela também passou a ter um quadro no programa do Lenda Viva do Rádio, Antônio Carlos, da Rádio Globo. Que nós vamos homenagear nos Lendas Vivas, número 2. E logo, logo, aguardem. Então, realmente, foi uma lenda do rádio, se destacou, fez muito sucesso. Ela faleceu no dia 11 de dezembro de 2020. Após 10 dias internada, vítima de uma pneumonia. Ela sofreu do mal de Alzheimer. Zora tinha 91 anos de idade. Uma grande perda. Eu sou Zora Ionara. E o que mais meus ouvintes buscam, são respostas sobre o futuro. Mas é uma coisa que não precisa entender de astrologia para responder. Estar atento à qualidade de vida é o essencial. É ela que nos assegura um futuro melhor. Vamos agora falar do Luiz Alberto de Oliveira. Ele que ficou muito conhecido na Rádio Nacional de Brasília. E foi bastante pedido agradecer aqui o Gilson Soares Souza pelo pedido. Obrigado, viu? Infelizmente, alguns dos nossos homenageados, a gente só encontra as notas de falecimento. Contando pouquíssimo da sua história. Mas vamos aqui. Luiz Alberto foi locutor das rádios JKFM, Globo Nacional, OKFM. Ele foi vice-prefeito de Águas Lindas, Goiás. Cargo que ocupou até 2020. Ele foi um grande destaque do rádio, da Rádio Nacional de Brasília. Por mais de 23 anos, ele tinha aquele bordão. Cai na água, giribita. E os próprios ouvintes lhe apelidaram de Luiz Alberto Giribita. Ele faleceu aos 69 anos de idade, no dia 17 de agosto de 2021. E ele foi sepultado no cemitério de Águas Lindas, no estado de Goiás. Grande nome do rádio. Obrigado mais uma vez pelo pedido. E a gente de todo o Brasil, vamos começar mais um programa e o de cá você de lá. Lembrando a todos vocês para que continuem escrevendo para o nosso programa, mandando as suas poesias, os seus contos, os seus causos. Vamos agora falar do grande Walter Silva, conhecido nacionalmente pelo nome de Pica-Pau. Ele nasceu em São Paulo em 7 de março de 1933 e faleceu em 27 de fevereiro de 2009. Ficou nacionalmente realmente conhecido. Ele foi locutor da Rádio Piratininga. Ele participou da Rádio 9 de Julho, Rádio Cultura, Marique Veiga, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Passou pela Rádio Record de São Paulo, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Passou pela TV Tupi, entre tantas outras. Walter Silva faleceu aos 75 anos de idade. Eu quero agradecer aqui a Anitta Sabelli pelo pedido. Muito obrigado. O Walter Silva, o Pica-Pau, apresentou um quadro de pneumonia e seu estado agravou por causa da diabetes e de problemas cardíacos. Ele estava internado no Incor, felizmente faleceu aos 75 anos de idade. Ô, o vice-padeirante, muito bom dia. Que beleza. Aqui estamos nós para a apresentação da festa do segundo aniversário do Pica-Pau. Diretamente do Cine Piratininga. E como podem perceber, os ouvintes da Rádio Bandeirantes se encontram completamente lotados. Vamos agora falar de uma lenda do rádio e da TV, muito conhecido nacionalmente, que foi o grande radialista e jornalista Joel Mirbet. Nasceu em Tambaú, no interior de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936 e faleceu em São Paulo em 29 de novembro de 2012. Ele foi radialista, jornalista e sociólogo. Iniciou sua carreira como repórter esportivo nos jornais O Esporte e Diário Popular. Ele participou nas rádios Jovem Pan e também na Rede Record e depois na Rede Globo. Foi um grande destaque realmente da TV. Passou muito tempo também na Rádio Bandeirantes, onde ele participava também do programa O Trabuco, do Vicente Leporaz, que a gente homenageou no último vídeo de Locutores. Trabalhou também nas rádios Excelsior, CBN, Globo News, entre outras. Joel Mirbet, em 29 de novembro de 2012, faleceu no Hospital Albert Einstein, em decorrência do AVC hemorragio, após ter passado mais de um mês internado para tratar de uma doença autoimune. Joel Mirbet faleceu aos 75 anos de idade. Ele foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Tapicirica da Serra, em São Paulo. 18 e 18, vivo o Milan do Cacau, vivo o Cacau do Milan e do Berlusconi e também do Dida, hoje, que salvou o Milan também. Mas é o seguinte, a Felipe e a Arthur, hoje eu fui moderador de uma mesa redonda, de um grande seminário realizado em São Paulo. Vamos falar agora de uma grande lenda do rádio, que foi o grande César de Alencar. Eita, bom demais, que voz. Agradecendo Claudionei Alves pelo pedido. E vai deixando outros pedidos aí. Em breve a gente vai fazer também o quarto. Tem muita gente para a gente homenagear. Um dos grandes locutores, Emelindo César de Alencar Matos. Nasceu em Fortaleza, no estado do Ceará, meu conterrâneo, em 6 de junho de 1917. E faleceu no Rio de Janeiro em 14 de janeiro de 1990. Foi um grande jornalista, radialista, empresário, cantor, compositor e apresentador de TV. Começou na Rádio Clube do Brasil. Passou para a Rádio Nacional. Cantou com Emelinha Borba, né? Grandes sucessos. Em seu programa passava as principais atrações da música. Ele apresentou também o programa César de Alencar na TV Excélsio, entre muitos outros. Mas realmente o seu destaque foi na Rádio Nacional. César de Alencar faleceu vítima do enfisema pulmonar em 14 de janeiro de 1990, aos 72 anos de idade. Grande nome do rádio. Bem, eu não posso responder exatamente assim por mim o que é a vida de artista, porque eu não o sou. Entretanto, pela convivência, eu convivo com os artistas há 40 anos e posso lhe dizer que a vida de artista de alguns anos pra cá vem se deteriorando bastante. Vamos agora falar, homenagear essa grande locutora, mas também foi uma atriz fenomenal. Daisy Lucid, Daisy Lopes Lucid Mendes, nasceu no Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1929 e faleceu no Rio de Janeiro em 7 de maio de 2020. Foi realmente um dos grandes nomes do rádio e da TV. Trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro durante muitos anos. Na TV, fez grandes participações no Super Manuela, Paraíso Tropical, Passione, Tapas e Beijos, Babilônia. E sua última participação na TV foi em 2015, na série Os Homens São de Marte, fazendo uma participação especial. Em 4 de maio de 2020, o jornal Extra noticiou que Daisy estaria internada em um hospital privado da zona sul do Rio de Janeiro, em estado grave, em decorrência de complicações da Covid-19. Em 7 de maio de 2020, ela faleceu aos 90 anos de idade pela síndrome respiratória aguda grave, vitimada pelo novo coronavírus. Infelizmente, perdemos uma grande locutora. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aqui para o Juca Moreira, ele que fez pedidos também para a Daisy e para a Zora. Muito obrigado pelo carinho. Vamos agora homenagear um grande locutor, José Russo, conhecido também como José Russo, que era parceiro do grande Zé Bete. A grande comunicador que nós fizemos a questão de homenagear já no primeiro vídeo e o locutor. Se você não viu ainda, veja aí na nossa playlist. José Russo nasceu na cidade de Graça, interior do estado de São Paulo, em 2 de março de 1931. Ele formou-se em duas faculdades, jornalismo e relações públicas. Mas sempre trabalhou com jornalismo. Em 1958, atuou na Rádio Excélsio de São Paulo. E no ano seguinte, transferiu-se para a Rádio Nacional de São Paulo, exercendo a profissão de radialista por mais de 30 anos. Durante 9 anos, apresentou o programa Linha Sertaneja Classe A, pela Rádio Record, ao lado de Zé Bete, que era campeão absoluto de audiência. E deu a força a grandes nomes da música sertaneja. Em 1984, transferiu-se para a Rádio Capital, onde apresentou o programa Linha de Frente, que também foi campeão de audiência. José Russo também foi diretor de divulgação da gravadora Philips. Foi compositor de grandes sucessos em parceria com grandes autores, destacando-se para Linda Estudante, A Praia, Uma Vez Por Mês, Blusa Vermelha, 7 de setembro de Tirópolis. José Russo faleceu em 28 de agosto de 1989, vítima de um câncer na garganta. Infelizmente, perdemos o grande locutor José Russo. Agradecer aqui o José Santos pelo pedido. José Russo tinha apenas 58 anos, mas deixou seu nome marcado no rádio brasileiro. Falo, falo sim, para prosseguir com o programa Linha Sertaneja Classe A, o microfone da Rádio Record de São Paulo. É agradecer aqui os gêmeos de Goiás, que são irmãos Otaviano, aqui visitando a gente lá de Goiás, de gente muito bacana, aqui nós mandamos aquele abraço. Visitando o programa, ele visita a figura do Olivaldo Santos, é um dos maiores compositores do Brasil. Vamos agora homenagear o grande Humberto Marçal, agradecendo aqui ao site Recanto Caipira, um site que eu gosto bastante. Também os famosos que partiram, Wikipédia, que são sites maravilhosos de informações sobre os nossos famosos. Humberto Marçal se chamava Sebastião Humberto de Souza, foi locutor e radialista. Nasceu em Batatais, interior de São Paulo, em 12 de agosto de 1936 e faleceu em São Paulo em 14 de agosto de 1992. Ele começou a trabalhar no rádio em Marília, na Rádio de Seu, do grupo Piratinga. Ele participou também da Rádio ABC de Santo André, Rádio Cultura, São Paulo. Trabalhou na Rádio Globo, onde fez o seu nome, Rádio Excélsio, Rádio Nacional e Rádio Record. Durante anos, ele foi a voz comercial da Varig. Era um profissional incrível. Infelizmente, Humberto Marçal faleceu em 56 anos de idade, no dia 14 de agosto de 1992. A causa do falecimento não foi divulgado. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui com uma entrevista com o Reginaldo Faria, nos melhores momentos de Baila Comigo. Também teremos nossa vida prática e muita música. Vamos agora falar de Omar Cardoso. Agradecendo aqui os pedidos de Dorival Gomes e o Ademício Barbosa, nosso incentivador. Obrigado aí sempre pelo carinho. Omar Henrique Nunes nasceu em Ribeirão Preto em 30 de junho de 1921 e faleceu em Campinas, no interior de São Paulo, em 22 de novembro de 1978. Ele foi um famoso astrólogo e radialista, conhecido por suas visões e seu horóscopo, transmitido na TV e no rádio. Sendo um dos maiores nomes da área. Trabalhou na Rádio Bandeirantes, ainda na Rádio São Paulo, entre outros. Em 1977, com a saúde abalada, Omar Cardoso, ele mostrou um estúdio em sua chácara, em Campinas. Onde gravava seus programas de rádio, que estavam sendo transmitidos pela Rádio Bandeirantes. Mas infelizmente ele faleceu no dia 22 de novembro de 1978, vitimado pelo aneurisma cerebral, com apenas 57 anos de idade. Grande Omar Cardoso, grande locutor e também astrólogo de bastante sucesso. Significado dos sonhos, sonhar com agulha. Sonhar com agulha, em geral, é mau sinal. Se for agulha de costura, desgosto causado por um ferimento do seu amor próprio. Vamos agora falar de Hélio Ansaldo, que foi também bastante pedido. Agradecer aqui a Ana Cláudia e também o Fernando Luiz pelo pedido. Nasceu em Santos, na Baixada Santista, em 16 de junho de 1924. E faleceu em São Paulo em 5 de dezembro de 1997. Ele foi radialista, apresentador, locutor de rádio, apresentador de TV, um dos pioneiros da TV. Ele atuou na redação e direção de programas esportivos, jornalísticos e humorísticos, além de musicais e entretenimento em geral. No dia da inauguração da TV Record, em 27 de setembro de 1953, Hélio Ansaldo entrou no ar com Boa Noite e apresentou ao lado de Sandra Baral um programa musical. Ele também foi apresentador de programas na Rede Vida e na TV Mar de Santos, na década de 90. Hélio Ansaldo faleceu aos 73 anos de idade, no dia 6 de dezembro de 1997. Meus amigos que acompanham o nosso encontro com Hélio Ansaldo pela Rede Vida de Televisão, nós aqui estamos mais uma vez para bater um papo gostoso com os nossos convidados, é claro, transferindo esse papo para você, que acompanha o nosso programa. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de uma grande voz feminina, Nena Martinez. Consuelo Martinez Roma, nasceu no Rio de Janeiro em 4 de fevereiro de 1917, e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de junho de 2007. Mais conhecida pelo nome artístico de Nena Martinez, era uma grande radialista brasileira. Trabalhou no rádio por aproximadamente 70 anos, sendo uma das mais longivas na atividade. Ela começou sua carreira na Rádio Tupi, logo após a inauguração da emissora. Atuou em radionovelas também na Rádio Nacional, e foi uma das primeiras apresentadoras de programas infantis, femininos, no rádio brasileiro, na época da Rádio Mauá. O programa Nena Martinez e Você sempre foi líder de audiência, com as suas previsões do horóscopo e uma palavra sempre amiga. No dia de finados, ela reunia seus ouvintes para a tradicional oração da saudade, ao cemitério do Caju, junto ao mausoléu da própria família. A radialista faleceu aos 70 anos de idade, e ela está sepultada no cemitério do Caju. Grande nome do rádio brasileiro. Para você que assistiu o vídeo do último sábado, eu peço perdão aqui mais uma vez aos amigos da quarta-feira, que nós tivemos um bug, né? Onde não apareciam as mensagens de comentários nos vídeos. Eu não pude fazer o alô da última quarta-feira da Quarta Faroeste, mas na próxima quarta a gente vai mandar com certeza um alô super especial para você. Para você que assistiu o vídeo do último sábado, né? Túmulos de famosos, homenagem super especial. Deixou seu comentário. Muito obrigado, vai receber um alô agora. Agradecer o irmão Maicon, sempre com a gente. O José Alferreira. A Cláudia Gomes, lá de Parazinho. O Osto Barreto. Muito obrigado, sempre. Sempre com palavras amigas. Ou o Matheus Henrique Campos Alves. Obrigado aí pelos comentários. Aurora França. Muito obrigado. A Valdiné Rocha, sempre com a gente. A Sina Aparecida. É o Raizer. A Milena, do canal MS 2022, lá de Fortaleza. O José Ailton França. O Beni Silva. Tem um canal maravilhoso também. Obrigado. A Ione Rodrigues. Caçadores de Lugares Perdidos. Nosso parceiro aí, sempre mandando novidades para a gente. Nosso amigo Humberto, do canal Caçadores de Lugares Perdidos. O José Sena Brito. Obrigado pelas palavras de incentivo. O Alamo Lessi Mackenzie. Obrigado. O Magno Fonseca, de Vitória da Conquista Bahia. O Alexandre Marra, lá de Garaiuns, Pernambuco. O Carlos Elias. O Alexandre Lopes. O Bruno Oliveira, que também tem uma página no Face. Maravilhosa, viu? Também de homenagens. A Sida Félix. Obrigado pelas palavras de incentivo. O Geraldo Luiz de Oliveira, de Bom Conselho, Pernambuco. A Rosimeire Modesto. Obrigado sempre pelos pedidos. Mandei um alô para ela logo no começo. O Ada MCP. Obrigado. Claudete Pinto. A Shirley Realme. Piratininga, São Paulo. O nosso correspondente Bruno Madeira, lá do Rio de Janeiro. O Maxwell Marinho, lá do Rio Grande do Norte. A Meire Lazier, sempre com a gente. A Lisângela Cândido, sempre uma querida. O nosso correspondente Rafael Simão. E o Denilson Pouser, de Uberaba, Minas Gerais. Márcia Franceschini. O Airon Barbosa, lá de Garenhuns, Pernambuco. Mislene Cristina, sempre com a gente. O João Jornalista. Obrigado lá, os amigos da Bahia. Kelly Cristal Feitosa. Alessandra Nobre. O Ação Tecnológica, nossa amiga Delu Barrerito. O Luiz Otávio Moraes. O Canal do Augusto Portugal. Obrigado sempre com a gente. Luiz Antônio Dias, de Pinhalzinho, São Paulo. O Carlos Rony, do Tocantins. O Paulo Henrique Gonçalves, de Ipatinga, Minas Gerais. E o Edney Davila, do Paraná. Obrigado sempre pelo carinho. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Locutores de rádio, que já faleceram três. Deixem dicas para os próximos vídeos. Um abraço. E até o próximo vídeo do canal Edis Alves. O seu canal de homenagens.